Flamengo Que emoção do coração Consagrado no gramado Sempre amado Mas cortado no papo É o ai Jesus Eu teria Um desgosto profundo Se faltasse O Flamengo no mundo Ele vibra, ele é fibra Muita libra, te apesou E também pode morrer Eu sou Uma vez Flamengo Sempre Flamengo E Flamengo sempre Eu hei de ser